E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon Quero mostrar minha garagem aqui Meus carros, esse carro aqui Esse carro que eu comprei em homenagem ao GTA GTA 4, lógico, ele tem lá no GTA 4 Esse aqui Esse eu comprei porque eu achei ele parecido com o carro do Batman Eu nunca tive o carro do Batman assim na vida real Então eu vou ter na virtual E esse aqui Vocês sabem que eu apavoro lá no GTA 4 com esse carro Esse aqui é porque eu preciso de um carro rápido Então eu comprei esse Esse aqui é o meu carro de trabalho Onde eu faço as missões Entendeu? Meu carro blindado Esse aqui quando eu preciso de outro carro blindado Tenho esse aqui também, Insanjet Esse aqui é pra passear Nas montanhas, entendeu? Passear nas montanhas Eu vou mostrar pra vocês um Meu apartamento Vou mostrar pra vocês meu apartamento Pronto Pronto, saindo da garagem aqui Aqui é minha garagem Aqui atrás Aqui na parte da frente Pô, tem um play aí Chega devagar Chega devagar Me vem não Vou mostrar meu apartamento pra vocês Pronto Tá tranquilo Vou sair da pista aqui Porque Tem alguns jogadores só hostis Aqui ó Vou mostrar meu apartamento pra vocês Ué Pronto 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 Aqui é a sala de planejamentos Planejamos os golpes Entendeu? Agora pra próxima parte Esse aqui é um novo apartamento Pessoal Até esqueci de avisar Aqui é um sofazinho Pra atender as visitas Entendeu? Perto da porta Assim Quando é visita Que não é conhecida Entendeu? Atende aqui Aqui é a cozinha Entendeu? A pessoa quer fazer um lanchinho Tomar um Um suco Um café A cafeteira tá até ligada Cara Caraca E deixar o leite fora da geladeira Pessoal Não repara a bagunça não Aqui Onde eu fico olhando os places Rebentando lá embaixo Nessa primeira janela Aqui eu dou uma olhadinha lá fora As vezes Entendeu? Para o próximo cômodo Aqui já mostrei né? Aqui eu dou uma olhadinha na rua Aqui ó Às vezes os caras tão se matando lá Eu só fico só assistindo Próximo cômodo Aqui Aqui é o meu quarto Logo de frente Logo Tá vendo? Aqui tem uma porta de correr Aqui ó Não sei se dá pra vocês ver aqui ó Tem uma porta de correr Que ela encosta até ali Entendeu? Aqui é a minha cama Aqui é a janela Da minha cama Eu vejo os places Rebentando lá embaixo Entendeu? Eu vou mandar aqui A parte onde eu troco de roupa Entendeu? Tem algumas roupas também da equipe aí Essas roupas de mulher aqui É do pessoal da equipe Que as vezes vem aqui Entendeu? E deixa aí As minhas partes são nas gavetas A pessoa chega de viagem Coloca a mala aqui Entendeu? Aqui é meu banheiro Bem simples Nada tão luxuoso Entendeu? Bem pessoal É isso aí Esse é meu apartamento de luxo No GTA Ó Eu acabei de vir da missão agora Vocês podem ver que eu tô até sujo aqui ó Com ketchup Na verdade isso aqui não é sangue É ketchup Que eu passei ali no Passei ali no lanche ali E acabei sujando a minha roupa Eu sou um desastrado Valeu pessoal Se inscreve no canal aí E acompanha nosso vídeo Falou Olha lá o pessoal lá Se arrebentando lá Eu só tô aqui só Mano Tchau Tchau Tchau